Olha, durante esse final de semana choveu bastante aqui na capital paulista, mas em algumas outras regiões do país a coisa foi muito mais complicada. Aqui na Baixada Santista em Cubatão, 300 famílias ficaram desabrigadas. E a gente vai pra lá ao vivo agora com a repórter Sandra Fonseca. Sandra, bom dia. Como é que tá a situação por aí? Continua o estado de emergência? É verdade que até mesmo as aulas nas escolas municipais de Cubatão foram suspensas? Bom dia. Olá Juliana, bom dia a todos. Sim, a cidade de Cubatão continua em estado de emergência. Essa situação foi decretada no sábado pela prefeita e assim permanece. Pelo menos hoje e amanhã as escolas tiveram as aulas suspensas, as escolas municipais. Essa medida atinge cerca de 50 escolas municipais. São escolas que foram afetadas pela enchente e outras escolas que estão sendo utilizadas para manter as pessoas desabrigadas. São cerca de 300 pessoas desabrigadas. A maioria mora no bairro Água Fria, que é um bairro que fica muito próximo ao rio Pilões. O principal rio da cidade transbordou e foi exatamente isso que provocou toda essa enchente na cidade, Juliano. Em menos de quatro horas choveu previsto para um mês inteiro, o que os meteorologistas previam para o mês inteiro de fevereiro. Agora ontem, Juliano, foi dia de solidariedade na cidade de Cubatão. Vários postos de coleta de doações foram montados, espalhados pela cidade para ajudar essas pessoas desabrigadas. Essas mais de 300 pessoas desabrigadas. Então, água, leite e roupa são o que as pessoas mais precisam nesse momento, Juliano. E quem puder ajudar, a gente vai deixar aqui o telefone para doações, que é o telefone 13-3362-6453. Repetindo, 13-3362-6453, telefone da Prefeitura de Cubatão. E através desse telefone, as pessoas podem ter a informação dos postos de coleta de doações, Juliano.